Centro integrado está em crise do município Baucau, encontro extraordinário no impoim cerca sanitária no confinamento domiciliario do município Dili, Baucau, no Viqueque. Presidente da Autoridade do município Bacolivo, Freitas Ateta, em encontro, nele atorativa, fale, posto, vigilância e suco, treloca, no destacamos profissionais saudis, inclui membros PNTL no FFDTL, o diálogo controla no ASAI SWAP, além de nele alamos desinfectação para transporte antes do município Baucau. O presidente da Autoridade do município Bacolivo afirma, Centro integrado está em crise do município Baucau, reta na apoio Ossano do americano Rio Lima, o Ministério do Saúde, onde coloca a alimentação do membro, siraneiro de serviço e Centro integrado está em crise no posto, vigilância, treloca. A gente tem que falar, não é? A gente tem que falar, não é? A gente tem que falar, não é? A gente tem que falar. A gente tem que falar, não é? A gente tem que falar, é? A gente tem que falar, não é? O Adriano tem que falar, não? Posto vigilância nessa e facilita a um cidadão de uma cidade pra lá. Quando a cidade, porém, Urras do município Baucau, tem que fazer outras Malas das municípios Baucau O Sibokomari Pedro Ubar Tetele